Fala gestor, tudo bem? Leandro da Futurimar, que eu tô aqui, olha, numa reunião de negócios, uma reunião de planejamento para as ações de 2024. Tá vindo muita coisa nova, muita coisa legal, a gente tá discutindo altos lançamentos e novidades. Então aguarde, acompanhe nas nossas redes sociais porque tá vindo coisa boa aí. Um abraço!